Com Juninho pela meia direita, atrasando para Romulo, tenta experimentar, pisa na bola, devolveu de novo para o Reizinho, outra vez agora atrás para Eduardo Costa e Adão do ladrão, tabelou, agora para Felipe Baixa, Eduardo Costa na esquerda, para Márcio Careca, joga bem o Vasco, na entrada da grande área, Felipe Baixa, tabelou, Diego Souza, clareou, apontou, atirou, entrou, gol! Vasco! Vasco! Vasco, do Machão da Gama, de Diego Souza, aos 38, aos 38, abrindo a contagem aqui na Arena do Jacaré, Diego Souza, camisa 10, ele é seleção galera, e faz essa galera vibrar agora, Vasco! Um, cruzeiro, zero, valeu! Fagner rolando, bola para Juninho, clareou, devolveu para Fagner, cruzou forte na área, escolheu, Diego Souza, entrou! Vasco! Gol! O Machão da Gama, de Diego Souza, camisa 10, no cruzamento da ponta direita de Fagner, passou pelo Elton, Diego Souza escorou, lá no alto, no fundo do Barbante, é o segundo do Vasco, 14, 14 do segundo tempo, agora! Vasco! Dois! Cruzeiro! Zero! E tentava o Vasco, de novo, olha o balãozinho, entrou! Entrou! Um golaço, um gol de placa, do Diego Souza, dando o balãozinho na área, e de cabeça, tirou o goleiro, e botou no Barbante, de Diego Souza! Marca o terceiro do Vasco, o terceiro dele, agora, 35! Vasco! Botando 10 para terminar, o Machão da Gama está demais, Diego Souza, 3 a 0, valeu, Jorge!